E aí pessoal, como é que vamos todos? Meu nome é Celso Yamamoto, mais uma vez aqui falando com todos vocês a respeito de acupuntura, tirando dúvidas dos comentários que vocês estão passando Então, se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários aqui embaixo, deem likes para esse vídeo, assine o canal, ative o sininho, o que mais? Deem uma olhada nos cursos online lá no site shenlong.com.br, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar uma dúvida aqui, foi apresentada pela Rosa Kuhn Gratidão, professor Celso Peço que o senhor faça um vídeo de como podemos ajudar com acupuntura uma pessoa que teve várias reprovações na prova prática de direção, de autoescola então E guarda memórias das reprovações e por isso não consegue a provação, como é a prática de direção, então eu acho que é de autoescola, né Rosa? Bom, então vamos lá, o que eu poderia falar para vocês? Será que essa pessoa teve algum, que tipo de problema será que ela teve com o carro dele? Então será que era um problema do, não teve uma boa orientação do instrutor, ou será que pode ser um trauma de infância que ela tenha sofrido, né, para estar assim, ou então ela estava muito desatenta, estava escutando música enquanto estava fazendo avaliação, tal, ou sofreu um acidente, né, então alguma coisa deve ter, deve ter traumatizado bem essa pessoa a ponto dela não conseguir então fazer de novo essa prova, dar algum problema de direção, então. Bom, tá, bom, são brincadeiras à parte, vamos lá, vamos falar aqui, o que a gente poderia fazer então, Rosa, tá, senão a gente vai ficar um tempo todo aqui, não, sério, não, não, só mais um, só mais um, tá, peguei, é, ela vai fazer um exame aí, quase bateu, bateu, já era, tá, então, sei lá, vamos lá, Rosa, tá, pode ser um monte de coisa que está acontecendo com essa pessoa, para trabalhar com esse problema de direção, tá, eu vou pensar assim, vamos lá, direto, tá, que pontos que eu poderia estar usando para fazer um tratamento, vamos falar em termos de auriculopuntura, ponto She-Man, ponto She-Man que sempre vou estar usando, em qualquer caso que eu vou fazer de auriculopuntura, sempre começo pelo ponto She-Man, também, vou também trabalhar com a energia do baço pâncreas, por que a energia do baço pâncreas? Porque aí eu vou usar a energia do baço pâncreas que está associada com a energia da memória, então, memória tem relação com a energia do baço pâncreas, esse ponto, então, não trabalha só com pessoas que têm falta de memória, não, funciona também com pessoas que têm problemas de memória, excesso de memória, só que o excesso de memória é ruim, no caso, traumas, por exemplo, por isso que eu vou poder, então, usar o pontinho aqui do baço pâncreas, tá, ponto de ansiedade, tá, é um ponto legal, tá, inclusive, eu recomendo usar esse pontinho, então, ensinar para o paciente onde é que está esse pontinho, e falar para ele, olha, quando você for fazer o exame de novo, tá, um pouco antes, tá, ou sempre que você estiver se sentindo muito ansioso, vá lá e faz uma beliscoterapia nesse ponto, fala para ele ir nesse pontinho e dar uma apertadinha nesse pontinho, tá, para ajudar a controlar essa ansiedade, ponto da vesícula biliar, vesícula biliar trabalha com a energia da determinação, coragem, tá, então, ajuda também essa pessoa a trabalhar melhor essa parte de ansiedade que ela sentiu, o ponto do ápice, tá, ponto do ápice, porque fiz um vídeo agora há pouco, falando do ponto do ápice, inclusive, que é o ponto que faz a pessoa olhar melhor para dentro de si mesmo, tá, encontrar dentro dela as respostas pelas quais ela não está conseguindo ter aprovação, o que que está bloqueando ela, pra ela ter uma resposta melhor e conseguir, então, tirar a sua carteira de motorista, tá, não vou colocar mais nenhum videozinho aqui, tá, sobre carro, mas espero que esse vídeo possa ter ajudado, então, Rosa, vocês entenderem como é que te usa a pão de acupuntura para a gente fazer tratamento, deem likes para esse vídeo, não esqueça de assinar o canal, ativar aí o sininho, né, e dê uma olhada lá no site shenlong.com.br, lá tem cursos online, o clube de estudos de acupuntura, lá eu me aprofundo mais, tá, nesses estudos, aqui nesses vídeos, sem falta, é mais um material que ajuda a explicar muito o funcionamento da acupuntura, alguns detalhes mais interessantes, aquilo que a gente tem que analisar e como é que a gente pode fazer um tratamento, ok, mas se vocês quiserem se aprofundar, então, dê uma olhada lá no site shenlong.com.br adquirindo algum desses cursos ou assinando o clube de estudos de acupuntura, lembrem-se que vocês também me ajudam a financiar e manter esse canal ativo pra vocês, tá bom? então é isso, espero que esse vídeo possa ajudar você, Rosa, tá, qual é essa pessoa que tá com esse problema, se não, vou dando outras dicas ao longo de outros vídeos, mas vou ficando por aqui, nos encontramos em outros vídeos, tchau, até breve!